Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Exagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema de hoje é o tempo necessário para evoluir. Então, só que para a gente saber o tempo necessário para evoluir, nós também temos que saber o que é evoluir, senão nós ficamos tentando fazer uma coisa que a gente não sabe o que é. Olha, a evolução da qual eu falo é o crescimento individual, é a melhora da consciência. Consciência é o que cada um de nós é. Cada pessoa que está aqui nessa terra com um corpo físico é uma consciência. Eu digo consciência, mas poderia dizer uma pessoa, simplesmente nós somos uma pessoa. Mas eu falo consciência pelo seguinte, porque como a gente considera os vários veículos de manifestação, o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental, a consciência é o que nós somos e que transita nesses veículos. Então, nesse momento eu estou me manifestando no corpo físico, mas eu posso me manifestar no corpo espiritual, no corpo astral e no corpo mental, que é o corpo mais sutil ainda. Então, por isso que eu falo consciência. A evolução da consciência tem muito a ver com as experiências que nós temos aqui na Terra. Então, no momento em que nós temos um corpo físico, nós temos situações que são críticas para nós, que é o nascimento, que é uma coisa traumatizante e a gente ainda não sabe, e a morte física, que é outro trauma, não só para quem vai, mas para quem fica. Quando você nasce, o que acontece é que o espírito vai ter que entrar no corpo e vai perder toda a liberdade, vai perder todo aquele espaço que ele tinha, na maioria das vezes. Mas pode ser que tenha espíritos que realmente querem voltar e estão desesperados para voltar, porque se acostumaram a essa vida física. De qualquer forma, nós fazemos um percurso, porque nós chegamos aqui na Terra com a consciência no chakra básico, no nosso chakra inicial, que é o chakra que faz a gente ter contato com as coisas aqui do nosso mundo, e é uma coisa bem simplificada. Esse chakra que permite a gente buscar comida, nós fazemos as nossas necessidades, esse tipo de coisa. Então, procurar o contato com a mãe, com o pai. Nesse momento, nós estamos com a consciência no chakra básico e esse seria o nosso nível de evolução. Ou seja, ele é um nível bastante restrito, porque nós não temos consciência do ambiente. Nós não conseguimos entender as coisas que acontecem fora. Um bebê não sabe o que está acontecendo fora, ele não sabe nem que ele existe, na verdade. Ele só sabe que ele vai poder mamar, vai poder ter o aconchego da mãe, dos pais. Ele sabe mais ou menos isso. Ele sabe a hora de comer e a hora em que ele vai defecar. Então, é isso. E não é uma consciência clara. Ele não tem consciência de si. Bom, esse é um nível de consciência. Quando a gente está falando de evoluir, é porque conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo novas coisas e essas coisas vão aumentando o seu universo e a sua percepção de tudo, o entendimento da vida. Esse percurso pode ser mais esclarecedor ou menos. Depende também do nível de competência da nossa família. Tem famílias que são mais abertas, com maior universo simbólico e tem aquelas que são mais restritas, porque não aprenderam. Quando você não aprende as coisas, você não pode realizá-las, não é verdade? Então, o caminho que a gente faz é um caminho de descoberta sempre. Então, você passaria do chacra básico para o chacra esplêndico, depois para o chacra umbilical, depois para o chacra cardíaco e a sua consciência vai aumentando. E depois para o chacra frontal, laríngeo, aliás, antes o laríngeo, depois o frontal e depois o chacra coronário. Essa deveria ser uma sequência natural para nós, seres humanos, fazendo um percurso de mais ou menos sete, oito anos em cada chacra, até chegar lá pelos cinquenta anos, cinquenta e poucos anos, já com a consciência no chacra coronário. Isso significaria uma evolução, mas ninguém nem sabe que isso existe de verdade. Nós não aprendemos isso. Então, se você, por exemplo, começa a praticar a espiritualidade ou o conhecimento através das filosofias, seitas e várias situações que existem nesse planeta de aprendizado da espiritualidade, Daí, o que acontece é que, para que a gente cresça de verdade, nós temos que abrir o nosso coração para tudo que existe. Senão, nós temos aquelas barreiras, aquelas fronteiras que nós aprendemos através das crenças, através dos condicionamentos. São coisas que atrapalham a nossa vida. Hoje, eu até contei uma coisa que, quando eu era bem jovem, eu aprendi, e aí você descobre que nós não estamos habilitados a fazer muitas coisas. E a situação foi a seguinte, eu li em algum lugar, eu era bem jovem, e eu li em algum lugar que a Bíblia tinha muitas coisas convenientes, muitas mentiras, e que ela não era um bom livro. Alguém fazendo críticas. E quando eu olhei aquilo, eu cheguei para o meu pai, eu estava bem no começo da adolescência, e eu falei para ele assim, eu falei, Pai, o senhor sabia? Olha a minha arrogância de não ter conhecimento, é disso que nós estamos falando, de evolução. Eu falei assim, o pai, o senhor sabia que a Bíblia é um livro que não tem nada a ver? Ele é um livro mentiroso, cheio de conveniências. Meu pai falou para mim assim, você já leu a Bíblia? Eu falei, não. Eu falei, como é que você está falando da Bíblia? Alguém fala alguma coisa e aí aquilo vira verdade para você? Se alguém falar mal de uma pessoa, você nem conhece a pessoa e você já começa a julgar? Então, não é assim que funciona a vida, né? Então, acho que se você quiser emitir alguma ideia, algum conceito sobre algo, você tem que conhecer, né? Senão fica muito fácil a gente ficar na superficialidade da vida, não é verdade? Quando ele falou isso para mim, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Mas eu entendi o que ele estava dizendo dentro das medidas do que eu sou, né? Mas aí, obviamente, que eu fui fazer aquilo que é meu costume, né? Peguei uma Bíblia e li a Bíblia inteirinha. Entendendo algumas coisas, não entendendo outras. E rabisquei a Bíblia dessa, né? Porque eu não sabia o que eram algumas coisas da Bíblia. Mas, quando eu terminei de ler a Bíblia, eu tinha descoberto que você precisa saber mais sobre algo para falar, né? Porque tem muita coisa boa ali, muita coisa aproveitável, né? Muita coisa que serve para a vida da maioria das pessoas. Então, aí depois de ler isso, eu comecei a ler inúmeros livros religiosos, né? Livros budistas, livros muçulmanos. Eu falei, nossa, eu preciso saber mais mesmo. Isso, de certa forma, por menos que a gente consiga assimilar, seguir ou entender, aumenta o nosso entendimento global de uma coisa que é muito importante nesse mundo, que é o relacionamento humano, né? Para que a gente evolua, e nós evoluímos através do relacionamento com tudo que está à nossa volta, é preciso que a gente abra o nosso coração, né? A gente não pode querer se relacionar com alguma coisa já com preconceitos, ideias preconcebidas, né? Cheio de defesas. A gente não pode fazer isso. E é certo que nós somos assim, né? Você tem uma ideia que você aprendeu, como para mudar essa ideia você vai ter que pensar, é óbvio que você não vai perder tempo nisso, né? Você não vai fazer. Então, é melhor considerar o que você sabe e acabou. É o que todos nós, na maioria das vezes, fazemos. Deixamos de ouvir qualquer coisa que possa contradizer o que a gente já aprendeu. E isso atrapalha o nosso tempo de evolução com toda certeza. Para que a gente possa evoluir, né? Nós temos que estar abertos. Então, os caminhos que a gente segue são fechados, né? São caminhos que, olha, esse é o caminho da verdade. Não existe caminho da verdade. A gente não pode pensar que, de repente, nós seguimos algo e aquele é o caminho certo. E o outro que está seguindo outro caminho vai dizer que o caminho dele também é certo. E todo mundo que seguir um caminho diferente acha que o seu caminho é certo. O que eu estou colocando aqui é que a gente entenda que, no final das contas, nós fragmentamos o conhecimento e transformamos aquilo que a gente sabe em verdade. Ou seja, nós temos só um pedaço dessa verdade ou desse caminho funcionando dentro de nós. Então, não é por aí. Aí, um dos primeiros itens que foram colocados aqui, por que temos níveis de dificuldades diferentes para fazer mudanças? Porque a mudança é fundamental se a gente quiser evoluir. Eu não vejo que a gente possa crescer e simplesmente por decreto. Não, você vai ter que fazer mudanças no seu comportamento, vai ter que fazer mudanças na sua alimentação, na sua forma de se relacionar com você. Nós temos que aprender coisas de relacionamento. Se a pessoa tem raiva, tem ódio, tem mágoa, ela vai ter que rever isso. Como é que você quer evoluir, ser melhor? E um dia falar de amor, se você é raiva, se você é mau humor, se você é cheio de mágoa, é agressivo, é passivo. Sabe aquelas características que nós temos? Que fazem parte da nossa vida e, como são comuns a maioria das pessoas, a gente acha que isso é o certo, que isso é o normal. Isso não é normal. Isso é o comum. O normal é a gente ter equilíbrio, a gente ser feliz, a gente poder passar a maior parte do tempo da nossa vida, não importando o ambiente que a gente esteja, numa condição de satisfação interior. Senão, a gente está sempre insatisfeito, está sempre infeliz e fica procurando momentos eufóricos, festas, comemorações, para dizer agora eu estou feliz. Não, não é assim que funciona o ser humano, se ele quiser crescer. Mas as nossas dificuldades para mudanças, elas estão relacionadas aos nossos conteúdos emocionais, às coisas que a gente aprendeu e que muitas vezes ficam ali engessadas dentro da gente, atrapalhando a nossa visão, atrapalhando tudo que a gente pode fazer de muito positivo na nossa vida. Então, eu vejo que isso é bem importante que a gente pense. Uma revisão interna sincera. Essa revisão é um autoenfrentamento. Se você pegar uma folha de papel e colocar os itens que você acha que são negativos em você em uma folha e os positivos, você vai ver que os negativos dão de 100 a 0 nos positivos. E não vale a gente colocar nos positivos aquelas frases que são absolutamente vazias. A pessoa fala assim, o outro fala, como é que você se vê? Ele fala, eu sou uma pessoa boa. Isso não diz nada. A gente nem sabe o que é ser bom e o que é ser mal. Por isso que nós ficamos repetindo as coisas. Então, é importante que a gente saiba que nós temos atitudes que são positivas, que são sinceras, que estão dentro de padrões morais melhores e temos atitudes que a gente sente que não são positivas, não são felizes. Tem conteúdos de insinceridade, de falta de amizade, de conveniência. Nós temos que aprender isso. Esse é um princípio para que a gente faça um burilamento e comece a crescer. E aí aparece a outra questão aqui, que é o seguinte, como o percurso reencarnatório pode auxiliar ou atrapalhar a evolução na vida atual? Olha, é assim, depende do caminho que nós seguimos, nós vamos fluir de forma mais rápida ou mais lenta. Se em uma vida você se apega a muitas crenças, aí você vai atrapalhar o seu crescimento. Nós temos que estar livres, abertos, felizes, aceitar as pessoas. A gente sabe muito de nós mesmos na nossa relação com o outro. Se nós começamos a ver naquele que é o nosso semelhante muita coisa negativa, muita competição, aquela coisa de a gente desqualificar o outro, nós precisamos fazer uma revisão. Porque provavelmente nós cronificamos em nós mesmos coisas que precisam ser revistas. Se acredita que uma coisa é certa e acabou. Na maioria das vezes, nós temos verdades absolutas, inverificáveis dentro do nosso baú de consciência. Aí essas verdades valem para julgar todo mundo. Nós viramos figuras de autoridade para o próximo. Não é assim. Nenhum de nós pode se considerar um juiz. Mesmo que seja, conforme as nossas leis, um juiz. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós também não podemos ser advogados. E nem achar que alguma profissão que a gente é dá o direito de nós avaliarmos o outro. eu penso que tudo que a gente pode fazer é uma contribuição saudável, feliz e sem aquelas cargas que atrapalham. A vida tem que fluir mesmo. Não pode atrapalhar. Se estiver atrapalhando, se estiver dificultando, se estiver segurando, controlando, já precisa ser revisto. E nós fazemos isso nas várias encarnações porque nós não aprendemos. então é importante fazer essa revisão. Deixa eu falar uma coisa. Esse sábado nós temos o programa Fora do Corpo que vai ser um bate-papo sobre cura pelas mãos. O programa é 14h30 na nossa fanpage no Facebook. Na fanpage Centro de Estudos da Consciência. Você acessa 14h30 esse sábado. Aí nós vamos estar conversando sobre a imposição de mãos. Eu creio que você vai gostar porque nós vamos estar com o nosso coordenador geral que trabalha muito sobre o conhecimento nessa área e ele acompanha tudo que se pode imaginar. Porque nós além de fazermos a imposição de mãos presencial nas unidades do SEC nós fazemos em hospitais também. E nós fazemos também esse trabalho à distância. E nós temos conseguido graças ao mundo espiritual graças ao universo e a todas as pessoas que participam e as que não participam também um resultado muito positivo na vida de cada um. Isso é muito feliz para nós. É muito feliz você saber que uma pessoa de repente está com uma doença muito grave e a doença desaparece e ela não sabe explicar nem a medicina explica. Você fala como é que aconteceu isso? Olha, tudo é energia e o trabalho com essa energia mobiliza as energias individuais e faz a pessoa ficar com mais saúde. Então, é importante sim esse trabalho. Então, também toda terça-feira nas unidades do SEC as práticas meditativas e energéticas às 19h30. Então, toda terça-feira práticas meditativas e energéticas às 19h30 e toda quarta-feira a prática de projeção astral que você pode participar. É só chegar e você vai ser acolhido e vamos trabalhar juntos. E daqui a pouco é imposição de mãos. Aí você pode ir no SEC São Paulo, no SEC Uberaba e no SEC Jundiaí todo sábado das nove ao meio-dia. Então, deixa eu repetir para ficar claro. SEC São Paulo e SEC Uberaba já, agora, você já pode ir para lá para receber a imposição de mãos e participar desse trabalho. E no SEC Jundiaí todo sábado das nove ao meio-dia você vai poder participar. Para se informar sobre tudo isso que eu estou falando, o nosso telefone é 11-5904-2116. 11-5904-2116. E aí também nós temos materiais de estudos, temos em CD ou você pode baixar na internet sobre comportamento humano, sobre espiritualidade e também livros que nós temos no secloja.com.br. Você acessa o secloja.com.br e adquire esses materiais para potencializar o seu crescimento, a sua evolução. E para quem já fez e quer repetir, porque nós temos sempre muito cuidado com o trabalho que a gente faz, nós sempre estamos acrescentando novos itens, o nosso curso de projeção o nosso curso de projeção astral intensivo é Projeção Astral Chakras e Clarividência que vai ser feito agora em maio. Está pertinho, você já faz a sua inscrição, já vem participar com a gente que vai ser muito feliz para todos nós. Nesse curso, no primeiro dia, eu vou falar sobre projeção astral propriamente dita, no segundo, sobre chakras. Você vai ter uma visão muito ampla de como funciona as energias dos chakras e cada chakra. Vamos falar também sobre a clarividência no terceiro dia e no quarto dia nós vamos fazer uma revisão total sobre isso e pode ter certeza que isso é mais uma moeda de luz na nossa vida. É o que nós tratamos aqui, da evolução. Nós precisamos ser melhores, precisamos desmistificar muitas coisas. Nesse curso, eu falo, inclusive, sobre o relacionamento humano porque não existe uma relação em que um não afete o outro. Isso está muito ligado aos nossos chakras. Está certo? Então, vamos aprender mais sobre nós mesmos, mais sobre o universo para que a gente se expanda o suficiente. E aí, tem uma questão colocada aqui que é assim, se é possível evoluir em uma só vida. Eu falo, puxa, em uma vida só eu posso evoluir? Olha, a gente evolui em uma só vida, mas eu tenho a impressão que a sua questão colocada é assim, será que eu chegaria com a minha consciência no chakra coronário, onde a minha percepção e linearidade com relação a tudo seria 100%? Bom, evoluir a gente pode, com certeza, evoluir até bastante em uma vida, mas nós precisamos ter a noção de que tudo é continuidade e persistência. é óbvio que uma pessoa pode conseguir sair dos chakras emocionais e chegar no chakra coronário e ficar no estado de total linearidade energética e ser isso. Então, ela seria uma consciência no chakra coronário, mas é esforço, não dá para a gente querer decretar. então, é uma constante na nossa vida. São todos os minutos da nossa vida, todos os instantes voltados para esse crescimento, para esse aprendizado, para essa prática, para a mudança dos nossos comportamentos. Isso é fundamental. Aí, eu penso que se a pessoa se dedica, ela começa a cada momento se sentir muito melhor. Você começa a ver a vida de forma diferente. em cada chakra que a gente está localizado, ancorado com a nossa consciência, nós somos uma situação de vida. Então, se você estiver no chakra básico, você é uma situação de vida. Você está restrito a quatro raios e é uma expansão de relação com a Terra que é muito parca, ela não é clara. Você vai saber um monte de coisa que você acha que é clara, mas não é. Quando você estiver com a consciência no chakra coronário, a tua visão do universo, do mundo, de tudo, de tudo, de todos os chakras é diferente. A tua vida muda. Você vai ser uma consciência absolutamente livre de tudo. Isso eu acho que é a libertação que a gente tanto fala, mas a libertação tem o custo do nosso esforço. Está certo? Olha, vocês podem acompanhar o nosso trabalho, adquirir no Secloja, tudo que a gente tem produzido, frequentar as nossas unidades em São Paulo, Jundiaí, Uberaba. Nós temos grupos que nós fazemos por todo o mundo, vocês já podem saber, vocês podem participar, para que a gente juntos faça esse mundo melhor. Esse mundo tem que ser um mundo de paz, de organização, de ordem moral. as pessoas têm que poder respeitar e gostar umas das outras. Esse é o sentido de tudo que a gente faz. Eu agradeço a você por ter acompanhado o nosso trabalho e até a próxima semana. e até a próxima semana.